Preminha Reis No Sofrimento Corte Pocah. Domingo? Corriu, deixa eu voltar a pinta? Com o Ipo de Coro. Aqui tem um cemitério indígena, então por isso a gente veio para proteger. O nosso parente foi terminado aqui. Então a gente veio para proteger essa área aqui. A gente veio para proteger essa área aqui. A gente veio para proteger essa área aqui. Não é contra a presença dos índios em Cambuinhas. Nós somos contra a devastação, ao impacto ambiental que eles causaram numa área que é restinga. É uma área de preservação ambiental permanente, uma área da união. Eles não estão em cima de uma reserva indígena ou de sambaquis como eles alegam estar. Eles estão em cima de restinga. Aqui é nosso, então acho que a gente daqui não sai não. E aí E aí E aí E aí E aí 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 Aí